E aí, pessoal, estamos de volta para informar que Gustavo e Douglas foram eliminados indevidamente da prova do líder. Por isso, a dupla está de volta à disputa. Na nossa última entrada ao vivo, com eles na prova, nós avisamos que iríamos reiniciar o sistema e fazer um teste com eles antes de uma nova rodada. Portanto, a rodada na qual a dupla havia montado erradamente o quebra-cabeças não valeu. Durante o ao vivo, também informamos que haveria intervalos entre uma rodada e outra. Porém, esses intervalos tiveram que ser flexibilizados nesse início de prova. Mas agora já está tudo normalizado e daqui para frente segue conforme o combinado. Neste momento, todas as duplas estão na disputa pela liderança. A gente pede desculpas e segue por aqui de olho. Um abraço.